Paixão é aquele desejo de conquistar aquela pessoa, de estar aquela pessoa, de desejar aquela pessoa. Isso tudo é paixão, porque o verdadeiro amor vem somente depois com o tempo, quando realmente você conhece a pessoa, quando realmente você está lado a lado com a pessoa. É aí então que realmente o relacionamento começa a acontecer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL